A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Nem mais pra ver O porto que era seguro Eu sou Impulsionado A desbravar Um novo mundo Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus 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 É o amor de Deus